A Globo exibe o filme, Alerta Vermelho, na tela quente, desta segunda-feira, 4, às 22 horas e 35 minutos, horário de Brasília. Estagnado desde 1903, a 9 mil pés de altitude, um vulcão entra em erupção na montanha Baikido, localizada na fronteira entre a China e a Coreia do Norte. Armada para ameaça de erupções iminentes, uma equipe de profissionais treinados exclusivamente pela Coreia do Sul e do Norte se une pela primeira vez para uma missão inédita. Juntos, devem unir forças e tentar evitar um desastre catastrófico, que ameaça a Península Coreana.